Olá meus queridos, boa tarde a todos, passando aqui para louvar o nome do Senhor Jesus com essa canção que é de minha autoria, com a qual Deus me presenteu com ela o nome dessa canção é Jesus Contigo Está eu quero louvar um pedacinho dela, tá bom? bora lá, esse aqui é o irmão Rafael acaba de estar comigo em todos os tempos, então onde eu vou e está comigo bora lá, vai o irmão já disseram pra você desistir mas eu vim dizer pra ti não é hora de parar levante a cabeça Deus vai te ajudar pois a promessa de Deus se cumprirá na sua vida não pare, levante a cabeça não temas Jesus contigo está não pare, levante a cabeça não temas Jesus contigo está meu irmão não é hora de parar se já disseram pra você que chegou ao fim o meu Deus está dizendo é hora de prosseguir e nessa prova e nessa prova contigo Jesus vai até o fim não pare, levante a cabeça não temas Jesus contigo está Jesus contigo está não pare, levante a cabeça não temas não temas Jesus contigo está meu irmão não é hora de parar não pare, levante a cabeça não temas Jesus contigo está Jesus contigo está meu irmão não é hora de parar meu irmão não é hora de parar Glória a Deus Deus abençoe sua vida eu respeito eu agradeço a música a música a música a música e ela ela Obrigado.